Quando eu me percebi lésbica, não havia ninguém na mídia como eu. Pelo menos não abertamente, democraticamente, para todos os públicos. Isso tornou meu processo de descoberta e aceitação muito mais demorado e difícil. O curioso é que naquele momento eu pensava estar sozinha. Mas anos depois eu fui descobrir que existem milhões de pessoas como eu, pertencentes à comunidade LGBTQIA+, pessoas que se identificam comigo. Então o meu objetivo quando eu fiz o canal foi criar e disseminar conteúdo queer para que eu possa transformar o mundo de hoje no que eu quero ver no futuro. Minhas ferramentas são a arte e a mídia. E o meu produto é um mundo melhor. Nossa geração tem a possibilidade de experimentar e expressar sua própria identidade. Mas também tem a responsabilidade de conscientizar gerações passadas e futuras. E é isso que eu estou fazendo através do meu trabalho. Eu quero representar as pessoas que foram marginalizadas por tantos anos, mas que nunca desistiram de lutar. Eu quero abrir a minha boca para falar por todos eles. Eu quero incentivar quem me assiste a moldar o mundo onde eles se sintam orgulhosos de viver. E é isso que me levou a ser uma criadora de conteúdo. Ser queer juntos é o que nos faz mais fortes. Nós nascemos coloridos. E não devíamos ter que nos esconder no armário, ficar calados e fazer coisas que não são naturais para a gente só para agradar uma parte da sociedade que se sente desconfortável com a diversidade. Então sejam vocês mesmos. Porque esse é um direito nosso. And it's okay to be gay. Nós não vamos tolerar mais ódio, preconceito e discriminação. E não existe a menor possibilidade de voltarmos para o armário. Nós vamos resistir e viver com orgulho. Agora mais do que nunca. Be loud and be proud. E não existe a menor possibilidade de voltarmos para o armário.